Música Uma bela jogada, o toque por dentro para o Mário e golaço! GOOOOOOOL! Invadiu a grande área, a chance pode ser boa, bateu de pé na esquerda, para trás, olha o toque, é GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Mas vem de novo o Colorado, olha a chance do segundo! GOOOOOOOL! 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 Mariana Pires, a Fabi no pé direito e a Mari no pé esquerdo, a Mari artilheira do Inter nesta edição do Brasileirão, veio para a bola, o desvio, o gol! Posicionada ali para a cobrança do escanteio, a Mariana Pires, jogadora de pé esquerdo, levantou o desvio da Bruna, gol! Mariana Pires vai para a cobrança do escanteio, mandou fechadinho na entrada da pequena área. Mariana Pires vai para a cobrança do escanteio, mandou fechadinho na entrada da pequena área. Mariana Pires vai para a cobrança do escanteio, mandou fechadinho na entrada da pequena área. Mariana Pires Mariana Pires Errou o passe, olha a Mariana chegando! Mariana na bola! Abriu com a Laná Na esquerda vai gerar a primeira Vai bater pro gol Laná Na esquerda vai gerar a primeira Fez o toque errado A bola ficou com a Mariana Pires